Aleluia, Jesus! Obrigada a você que veio aqui nesta noite pra adorar, Senhor. Vamos adorar bem forte. Sei que tu estás aqui. Nessa cruzada. Podes perceber quem sou. Pode ver se arei. E aqui tem adorador. Um adorador. Minha oferta. Eu ofereço. Eu ofereço. Eu ofereço a ti, Deus meu. Pra reconhecer que nada tenho tudo a ter. É verdade. Eu quero te adorar. Ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar. Mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem. Mesmo que pareça que é o fim. Só parece que é o fim pra tua vida. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça. Tu és fiel. Senhor meu dente Fiel a mim Fiel Senhor meu dente Fiel a mim Te adorarei Senhor amado Daniel Aleluia Minha oferta Eu ofereço a ti Deus meu Pra reconhecer Que nada eu tenho Tudo que eu tenho É teu Eu quero te adorar Ainda que Ainda que a figueira Ainda que ela não conheça Mais Eu quero me alegrar Mesmo se o dinheiro Se o dinheiro me contar Quando eu pagar a conta A vitória vem Mesmo que pareça Aleluia Aleluia Pois tu és fiel Senhor Fiel a Deus Amor Amor Eu sei que tu és fiel E tu és fiel a você Aleluia Eu sei que tu és fiel Aleluia E ainda que eu não mereça, permaneces assim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Fiel Senhor, meu Deus, fiel a mim Jesus é fiel no teu casamento Ele é fiel na tua família, na tua casa Ele é fiel a quem domiciano ribeiro Ele é fiel aonde você estiver Ele é fiel no teu trabalho, na vida do teu filho, na tua filha Ele é fiel na vida do Senhor, pastor, Deus abençoe Ele é fiel na tua vida, você que está me escutando aí Ele é fiel na tua casa, receba aí Tu és fiel Senhor, eu sei Eu sei que tu és fiel E tu és fiel Tu és fiel Eu sei Eu sei Eu sei Ele é fiel Ele é fiel, ele é louca na nossa vida, meu Deus Meu filho, ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel, pastor, na tua vida, na tua casa Romário, Deus abençoe a tua vida, tua casa, em nome de Jesus Ele é fiel, Ele é fiel desta cruzada Tá? Ele é fiel Ele é fiel Aleluia eu sou fiel Então crê aí Você vai levar o teu milagre aí Se você acreditar Se você acreditar Faz com a mãozinha assim Pega teu milagre Glória Aleluia